e muito bom dia amigos do canal Moisés Macedo hoje dia 30 de maio 2020 encontro aqui é na CE que liga Limoeiro a Mossoró mas aqui mesmo no entroncamento do acesso ao distrito industrial né a cerca de 20 quilômetros de Limoeiro do Norte meus amigos mostrar para vocês hoje sábado dia de manhã aqui mostrar para vocês o trânsito posto Uzi posto primeiro posto que vai que dá acesso aqui a município de Mossoró Barauna tá aqui o posto Uzi aqui no posto Uzi tem vários serviços né apoio logístico ao caminhoneiro pousada lanchonete né alguns serviços de primeira qualidade aqui no posto Uzi é a movimentação aqui tá livre né não existe nenhuma barreira sanitária as pessoas estão não estão apreensivas gente obedecendo a uso de máscara né que é o decreto estadual e federal então é isso aqui o posto Uzi também tem serviços de balanceamento de alinhamento de cambagem de solda de borracharia de peças pneus de segunda a sexta-feira das 8 às 12 horas das 14 às 18 horas ok além disso aqui pessoal mostrar para você aqui uma plantação plantação de sordo aqui do nosso amigo Robélio Robélio uma grande plantação de sordo aqui ó ao lado da CEC que liga limoeiro a aqui ó ao lado da CEC que é cerca de 10 10 hectares né que conhece uma plantação de sordo é uma leguminosa usada para alimentar e alimentar os animais né né para o verão aqui uma grande plantação aqui já na divisa do Ceará com o Rio Grande do Morro mais um vídeo para vocês né nosso canal informando como é que tá aqui a o trânsito trânsito entre a divisa Ceará e Rio Grande do Norte tá tudo tranquilo tudo ocorrendo normalmente sem barreira sanitária sem fiscalização desculpação né o preço da gasolina aqui tá 3 e 89 né na divisão do do Estado aqui tem os caminhoneiros parando aqui na lanchonete em Uzi né muita gente comando aqui as pousadas restaurantes né o apoio logístico caminhoneiro Então é isso aí galera, vou mostrar aqui como é que funciona mais ou menos aqui o curso né, nós temos as bombas de abastecimento, temos ali uma lojazinha de conveniência, uma lanchonete aqui para as pessoas lancharem, descansar um pouco da viagem, você que é viajante, que quer conhecer Baraume, Moçoró, você vai passar por aqui, nessa região, lá na frente está o serviço Luz Truca Center, e tem uns amigos aqui fazendo parte, ainda nessa formagem, tem um posto muito equipado né, um posto bastante equipado, muitos transeuntes aqui, muitos usuários, e a parte dos banheiros, a parte aqui da pousada ali ó, as pousadas, aqui tem uma parte do apoio logístico e caminhoneiro, muito interessante aqui esse complexo industrial aqui na divisa do estado do Ceará com o Rio Grande do Norte, vou deixando você com essas imagens, compartilha nosso canal, vai se inscrevendo se não é inscrito ainda, deixa o like né, compartilha com seus amigos aí, para que possa conhecer aqui o funcionamento desse posto e da, um pouquinho da divisa do estado do Ceará com o Rio Grande do Norte. Forte abraço e até a próxima!